A Páscoa chegou, um ovo, dois ovos, três ovos. Nossa, que animação. Galera, ele está de TPM aqui. Eu estou me ferrando hoje, tá? Hoje eu só estou tomando paulada. Que mentira! Eu só estou introspectiva, mas esse vídeo me trouxe animação. É, vamos gravar dois hoje, hein? Que maldade. Galera, hoje a gente trouxe ovos recheados e pela primeira vez a gente trouxe ovo artesanal, que vocês sempre pediam. Um like aí nesse vídeo. Foi numa coincidência, né? Aham, e eu já vou começar o vídeo trazendo a ganhadora do presente da seguidora do mês. Calma aí que eu vou pegar o comentário. Que foi a Brenda Tayane. Gabirelinha, me nota, amo você. Uma vez te mandei palavrante. Vai ganhar o quê? Um kitão de maquiagem? Kit de maquiagem que está aparecendo aí na tela. Obrigada, Brenda, por estar sempre aqui no canal. Sim. E você que não comenta, comenta aí. Se você quer ganhar, galera, você tem que comentar. Por quê? A gente vai dar para todo mundo que participa do canal. Mas a gente só sabe que você existe se você comentar. Ah, é verdade. Vamos começar o primeiro? Vamos lá, galera. Eu vou meter bronca já. Vamos. Primeiro é esse aqui da Havana de Fini, que tem 165 gramas e custou quanto, Bob? 49, tá aí na sua mão. 49,90. 49,90, galera. A ideia disso aqui é ser um ovo metade Fini e metade doce de leite mesmo, que é da Havana. A gente comprou nesse tamanho pequeno porque eu acho que é o único que tem mesmo, pequenininho, né? É, não é? Eu não vi o maior. É uma coleção da Fini, né? É, assim, incrível. Se as marcas começarem a fazer ovinhos assim. Cara, para a gente que grava vídeo, por favor, gente, só para a gente não gastar o rim inteiro no negócio. É mais de 300 reais. É, gente, deixem o like aí, viu? Para pelo menos pagar o que a gente gasta com esses vídeos. Sim, vamos abrir. A gente está bem preparado. Aqui está essa caneta. Eu estava com uma tesoura aqui, mas não está mais. Calma, amor. Deixa eu pegar minha tesoura. 20 anos de curso. Olha ela aqui, ó. Galera, ó, 165 gramas. Olha! Vem um ovo aqui, galera. Um mini beijo. E eu nunca entendi por que isso se chama beijo. E esses dias eu vi no Instagram o porquê e esqueci. Edição, bota aí o motivo por que se chama beijo. Eu vou mostrar. É numa embalagem azul, bem bonita, uma pepita de céu. Esmeralda, né? Esmeralda é verde. Olha, que coisa bela, hein? Adoro. Vamos lá. Tom, Fini. Cheiro muito delícia, cara. Bem ao leite, hein? Até pela cor já dá para ver que é um chocolate bem ao leite. Sim, e o fundinho é grosso, ó. Tipo, é isso aqui, ó, de fundo. É porque é recheado, né? Você esqueceu. É, bem grossinho, é. Vamos abrir? Quem será que está com um pedaço do Fini? Você está com o Fini. É? Uhum. Olha! Ó! Vamos experimentar antes do coisa? É, movemos. Vamos ver. Ninguém entendeu a referência, né? Ana Maria Braga. Bom, 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 bom. Cara, gostei. Bom, bom, bom. Gostoso, gostoso. Nada demais, tá? Nada demais. Vamos ver agora que eu estou com medo disso daqui ser bem joitinho. Ó, vamos antes falar um negócio? Sempre que as marcas fazem collab, nunca tem gosto do collab. Então vai lá a... Eu não consigo lembrar nenhuma agora. Então, não lembra. Alguma. A gente provou esses tempos, hein? Sei lá, alguma marca vai lá e faz com... Qual que é o labo? Eu não lembro. Dadinho, paçoca, pudim. Mas tipo assim, a marca vai lá e faz e não tem gosto do que. É, realmente teve alguma coisa que a gente provou que era assim. É, eu não estou lembrando o que que é. Se eu lembrar, eu vou pedir para o editor colocar aí na tela. Anotem aí no caderninho de vocês. Anotem isso. É uma boa informação. Agora, esse aqui eu estou com expectativa para ter gosto do Fini, tá ligado? Tá. Vamos fazer o seguinte. Não, vai lambuzar o paladar. Não vai. Toma uma água, toma uma água. Não, não, vamos mandar ver. Vamos mandar ver. Só eu acho que sou a pessoa que enjoa. Achei bem recheadão, assim. Estou com medo de ser enjoativo. Então, eu vou pegar um pouquinho só. Eu não gosto muito. Igualzinho. Aqui é o papel, viu, gente? Lembra Fini mesmo? Igualzinho. Doideira. Lembra mesmo? Doce, né? A insulina bateu no teto. Se você estivesse na academia agora, eu estava assim. Eu não treino. Galera, gostoso, gosto de Fini, chocolate ao leite, show, mas muito doce, cara. E eu daria isso aqui para uma criança. Cara, é? Eu acho que sim. É muito doce, muito. Até para o meu paladar, tá ligado? Assim, se você gosta de Fini, desses tipos de coisas, assim, bem melequenta, você vai gostar, pô. Apesar que o Fini já é docinho, né? Tipo, já dá uma mistura. Só que aí, chocolate ao leite. Com o Fini, mano, deu aquela adoçada a mais, tá ligado? Eu gosto de uma mistura. Se deixar. Eu gosto mais de um equilíbrio. Meu nome é Ari, eu não estou nem aí. Eu acho que a mistura do chocolate, quando vai fazer o de... Eu não entendi o que ele falou. Tá bom. Para de falar. O que você achou desse ovo? O que você achou? Fala aí uma opinião rápida. Eu achei que o equilíbrio foi mais que explodir o doce, tá ligado? Muito doce real. Poderia ser um chocolate meio amargo. Tudo... É, acho que ficaria bom. Não sei. Será que eles tentaram? Tipo assim, foi para um doce lá... Foi bem... Foi doce. Lá em cima. Mas assim, entregou o Fini. Sim. Entregou aqui um Finiquinho, né? Porque a gente está vendo que os ovos de Páscoa estão vindo com nada mais dentro. E assim, pelo preço, né, gente? 50 reais, 165 gramas da Havana. No mundo de hoje, tá bom. Uma criança vai gostar. Ou você que ama doce, você vai gostar. Gosta de Fini, gosta de chocolate, vai gostar. Agora eu vou falar só uma última coisa. Você só pode estar de desespera. Acaba, pelo amor de Deus! Metade do ovo, galera, vem com o ovo normal da Havana, que é de doce de leite. Então, assim, é só a metade. Então, talvez, tenha aquele doce excessivo e um bem equilibrado aqui. Galera, trouxemos aqui o novo ovo de Páscoa da Cacau Show, Cookies and Dreams. Não. Errou! Eu me retiro assim, meu Deus. Você não sabe falar mais. Eu fui no improviso e fui, tá ligado? Ficou, ó, uma bosta. Cookies and Cream, da Dreams, né? Dreams é a linha da Cacau Show, que tem vários sabores e tal. Inclusive, o Mil Folhas, que é o melhor que tem. Não preciso tirar o laço, amor. Vamos abrir. A caixa eu achei bonita, mano. Parece que diminuiu a caixa, você sente? Hoje eu tô confundindo com o Panetone, que era gigante. Pode ser, pode ser. Galera, olha que pepita. Fala! Pepitinha de ouro? É, fala com aquele jeitinho que a gente gosta. Aí, agora você quer que eu fale, eu não vou assim falar. Não, eu quero que você fale pepita de ouro. Pepita de ouro. Ah, lindo, a gente gosta que você fala, ó, que pepita de ouro, vai. Mas é uma pepita, pesada, hein? Deixa eu ver. Eu vou cair! Tá só o demônio, né? Eu vejo o demônio, ó, no fundo dos seus olhos, tá ligado? O sangue de Jesus tem poder! Vamos acabar esse vídeo, galera. Nossa, pera aí, você tá... As pessoas vão achar que eu tô maltratando você, eu só tô introspectiva. Não, não. Hoje eu queria dormir assim, gente. Deixa eu me mostrar assim. Não, ela não me maltrata, não. Mori, onde é o nosso leite? Eu tô chorando, cara. Nossa, que cheiro de Kinder Ovo. Mano, que delícia, cara. Nossa, que bonito, ó. Quebrou. R$ 84,90. Galera, R$ 84,90 pra esse ovo. Mano, cheiro delícia. Do que que é esse cheiro, amor? É um cheiro conhecido, cara. Kinder Ovo. Ó, deixa eu falar pra vocês. No último vídeo, a gente provou um ovo da Cacau Brasil de R$ 84,90. Um ovo pequeno, assim... Verdade, mesmo preço, cara. Mesmo preço, com um brinquedo safado. Agora, mesmo preço isso aqui, ó, R$ 84,90. Você vê a diferença, né? Cara, sensacional, mano. Parece um Kinder Ovo, cheiro... Pesado. É o leite, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver o gosto. Vamos abrir. Nossa, eu adoro essa textura aqui. É tipo mousse, né? É um creme, tá ligado? É um creme, não dá nem pra ver, galera. Tá estourado porque é branco, não tem jeito mesmo. Tanto que o nome já diz. Cookies and Cream. And Cream. É tipo um mousse, mas arenoso dentro. Mostra o cookie aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte preta, ó? São bolinhas de cookie. Você já sabe que a edição vai fazer, né? São bolinhas de cookie. Deve ser bom isso aqui, hein? Hum, olha a textura. Ah, bagaceira. Pra se acabar na TPM, esse. Nossa. Nossa, equilibrado. Não é doção, amor. Cacau show. Caraca. Mostra como se faz. Não, sério. Perfeito. Eu achei que o creme ia ser aquele creminho meio vagaba, sabe? Hidrogenado, gordura, né? Mas é um creme que desfaz na boca. Muito bom, cara. E ele é muito equilibrado. Ele não é aquele doce injetivo. E o cookie, ele equilibra, né? Quando vem o cookie. São bolinhas de cu. Deve ser bom isso aqui, hein? É o tipo de chocolate que eu gosto, tá ligado? Tem um gosto de chocolate ao leite, super, com chocolate branco ainda. E um recheio que não é aquele injetivo que você, mano, come, você tem que tomar um litro de água, tá ligado? Nossa, acho que de todos os ovos que a gente provou até agora, esse foi o que mais me surpreendeu. Galera, pode ir sem medo nesse aqui, cara. 84,90, vem bastante até. Quantas gramas? Vê aí. 400 gramas, né? Arrasou. Nota 10 pra cacau show. Demais, cara. Meus amigões aqui do YouTube, lembrar vocês de quê? De tomar água. Vocês estão tomando dois litros de água por dia? Vou dar uma dica pra vocês. Se você tem dificuldade de tomar dois litros de água por dia, tomem 12 goles, que aí você, olha, olha isso aqui, ó, ó. Não, não, não. Nossa, criança, sabe o que eu sei fazer? Olha isso aqui, eu tomando água. A ideia é você tomar 12 goles sempre que você for tomar água. Nesse jeito vai rapidão a água. Nossa, sim, eu tô tomando dois litros de água por dia e ainda tô ficando com sede, meu corpo tá pedindo mais. Quanto mais água você toma, mais sede você tem. É? Sabia, não? Esse daqui é o nosso ovo artesanal, é o primeiro no canal, desde que a gente começou a gravar ovos de Páscoa, né? Exato. A gente sempre teve dificuldade de ter ovos artesanais aqui. Não tem dificuldade, a gente nunca foi atrás. Não, eu já fui atrás. Já? Só que é muito difícil você sincronizar a galera da onde que eles vendem, entendeu? Pra você achar. Então tem que pegar sempre da região. É, tudo muito regional. E é difícil você ter uma variedade, entendeu? Eu vou deixar o Instagram da Duda, que faz esses ovos. Esse eu já achei bem diferente, mano. Vem num paninho, cara. Não, é. Ela não usa nenhum plástico, né? Eu achei isso aqui muito legal. Sim. Esse daqui é um de Nutella crocante. Inclusive, quando eu fui encomendar um ovo com ela, ela é minha seguidora. Então deu a sorte, né? Deu a sorte. Você foi pedir um de coco, né? Você pediu, inclusive. Eu pedi um de coco, que putz, tá sendo assim minha salvação. E ela me mandou esse de Nutella crocante, ó. Veio num paninho fofo, que você pode utilizar depois. Deixa eu mostrar a textura do pano. É um pano bem legal. E o papelzinho combinando com a embalagem de fora. Esse pano é bom pra você guardar, né? Depois. Você não precisa ficar colocando num Tupperware, né? Sim. E infelizmente, gente, eu deixei o ovo cair aqui. Você deixou mesmo? E ele deu uma quebradinha, mas nada de mais. Vamos lá. Poxa. Ó, vem numa embalagem de alumínio também. Aqueles alumínio bom, antigo. Lembra do suflé que vinha no alumínio? Nossa, que saudade, né? Olha, eu tenho um amor incondicional por ovos artesanais. Eu amo essa textura de que alguém que passou a colher aqui ou alguma coisa ficou assim, sabe? É tão gostoso. Sim. Eu gosto também de ovo artesanal, porque geralmente os ingredientes são os melhores, tá ligado? Tipo assim, o Nutella crocante é Nutella, tá ligado? Não vai ter aquele gosto industrial, né? Gostoso. Bem fininho a casquinha, parece. Mas, Dudona, vamos ser sinceros aqui, hein, Duda? Né? Se gostar, vamos falar. Se não gostar, vamos falar. Vamos abrir, galera? Nossa, molíssimo, cara. Nutella crocante. Ó, galera. Não, não. Eu vou fazer questão. Sinta a crocância. Eu tô de pijama. Nossa. Calma aí, ó. Se você parar de falar, eu consigo mostrar a crocância. Gostaram? Hum. Muito bom. Meu, sabe o que é louco? É chocolate e Nutella. Você acha que a sua insulina vai subir de doce. E não é. Mano. Não é. Super equilibrado, cara. Que loucura, mano. Parece um chocolate de uma marca super chique, super cara. Nossa, é a textura de uma... Tá comendo uma bolacha croc, assim, um wafer crocante, tá ligado? Sabe o que eu gostei das embalagens? Eu amaria ganhar um ovo de páspula nessa embalagem de pano. Eu acho muito legal. Até então, a gente só provou a Dengo, né? Que faz embalagem de pano. Além de você valorizar o produto, é menos plástico e é diferente de vários outros. Nota. Sacanagem, hein, mano? O que é esse croc aqui, cara? Parece folhinha, sabe? São esses biscoitinhos aqui, ó. Essas bolinhas crocantes. Uma folhinha. Mas sabe o que é doido? Ele tá imerso na Nutella e ele continua crocante dentro do ovo. Parece bolachinha. Eu acho que de todos, esse foi o meu preferido. É isso, galera. Se você for da região, dá uma consultada. A gente vai deixar o contato dela na descrição. Ajude os pequenos produtores, né, de ovos de páscoa. Em vez de você comprar no mercado aquele ovo preguiçoso, tá ligado? Não, gente. Nota mil. Pra quem ama doce e pra quem é enjoado com doce, eu tenho certeza que vai ganhar. Eu sou a pessoa enjoada. Lembra um ferreiro rochê, assim, ó. Perfeito. Duda, você arrasa. Páscoa que vem, eu quero você com nós. E ela tem vários sabores de ferentões, né? Várias, várias sabores. Eu escolhi um e eu decidi esse aqui. Mas demorou. Galera, é isso. Semana que vem vai ter mais um vídeo de páscoa. Um beijo e tchau!